Vamos supor o seguinte cenário. Imaginem que eu tinha três maçãs e depois adicionava sete maçãs. E a minha questão é quantas maçãs é que isto dá? E vou dar-vos alguns segundos para pensar. Bom, esta situação é muito simples. Ainda assim, pensem um pouco sobre isto. Se eu tenho três maçãs e adiciono sete maçãs, com quantas maçãs é que eu fico? Muito bem. Então, se tenho três e adiciono sete, vou ficar então com dez maçãs. Muito bem. Mas agora imaginem que não apetecia escrever maçãs. Imaginem que eu escrevia simplesmente A no lugar de maçãs. Então vamos supor até aqui uma situação diferente. Vamos supor que eu tenho quatro A, ou seja, tenho quatro maçãs. E adiciono agora com dois A, ou seja, com duas maçãs. Mais uma vez, pensem um pouco. Quanto é que isto dá? Quantos A é que nós temos? Quantas maçãs é que nós temos? Bom, então se nós tínhamos quatro maçãs e se sumámos duas maçãs, vamos ficar com quatro mais duas maçãs, ou seja, seis maçãs. Mas reparem que este A não tem necessariamente de representar maçãs. Pode ser quatro A. A pode representar qualquer coisa, ou seja, se nós tivermos quatro de algo e somarmos com dois desse mesmo algo, vamos ficar com seis desse mesmo algo. Portanto, aqui o A pode ser qualquer coisa. Pode representar o que nós quisermos. Até podemos pensar nisto como As. Se nós temos quatro As e somamos dois As, então isto vai dar seis As. Nós podemos literalmente dizer que isto aqui é equivalente a ter A mais A mais A mais A, ou seja, quatro As, e depois somamos dois As. Somamos aqui estes dois A. Mais A mais A. Quanto é que isto vai dar? Bom, vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis As. Vai dar seis As. Mas o que eu quero enfatizar é que este A não tem de ser maçãs. Pode ser qualquer coisa. Então vamos tornar isto um bocadinho mais abstrato. Vamos supor que eu tenho 5X. E o X pode representar qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, um número, mas também pode ser uma certa quantidade de objetos ou qualquer coisa. Então eu tenho 5X e depois subtraio 2X. Então eu tenho 5 de algo e depois subtraio 2 desse mesmo algo. Então quanto é que isto dá? Quanto é que dá 5X menos 2X? Isto vai ser igual a um certo número de X no fundo. E nós queremos saber qual é que é esse número. Mais uma vez, vou-vos dar alguns segundos para pensarem sobre isto. Então se nós temos 5 de algo e subtraímos 2 desse mesmo algo, vamos ficar com 3 desse algo. E esse algo aqui tem um nome, chama-se X. Então reparem, nós temos 5X, ou seja, temos 5X. Nós podemos até representá-los aqui. Temos X mais X mais X mais X e falta um mais X. 1, 2, 3, 4, 5. E agora tiramos 2 deles. Tiramos 2 deles. Com quantos é que ficamos? Ficamos com 3. Então ficamos com estes 3X, que foram os 3X que nós escrevemos aqui.